Não estou surpreso para dizer a verdade. Pois é. Tá aí a bola para o Dudu lá pelo lado direito. Faz o corte, traz por dentro, levanta a cabeça. Pô, a bola aqui para o Breno Lopes. Olha o Piqueires passando. Breno preferiu trazer para o pé direito a batida. Espalma! São Bernardo, enfim, tem de adembo. Olha o erro do Luan Dias entregou de graça para o Dudu. Ele ajeitou, vem a batida! Lançamento longo no Gabriel Menino. Ih, rapaz, acabou dando certo. Escorregou o zagueiro de Dima. Gabriel Menino a batida. Ih, gol! Porteira, melhor campanha. Tá aí a bola lançada longa. Ajeitou todinho. Mezenga! Zé Rafael. Aí ele tentou no meio das pernas e perdeu a bola. Tocantins. Mezenga está do lado de lá. São dois contra um. Tocantins invadiu a grande área. Agora vem a batida. Desvia a bola, Marcos Rocha! Lá vem Reginaldo. Ele só ameaçou. Cobrança vem fechada na grande área. O desvio! Gol! 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 Do Agua Santa! E aí estamos confirmando para você os times que estão iniciando esse segundo tempo, né? Formação aí do Agua Santa e depois teremos o Palmeiras. Olha o Hendrick. Dominou, bateu. Tocou fraquinho. Levantamento do Rafael Veiga. O desvio! Gol! Do Palmeiras! Bola volta ali para o Marcondes. Marcondes tenta a bola lá na direita. Reginaldo de cabeça. Olha a chegada. O Everton saiu, saiu mal. A batida para fora! Que não são assertivas. Não é aquilo que a gente vê de costume. Bola na área. Bruno Mezenga tentou ali de cabeça. Zé Rafael na disputa. Briga também o Rafael Veiga. Igor Rodrigues não teve domínio. Olha a sobra. Tentou finalizar. Mezenga! Espalma! Vem de novo a equipe do Agua Sanca. Reginaldo. Cruzamento na grande área. Mezenga. A bola foi para trás. Bruno Xavier. A batida na trave! Está aí o Marcos Rocha. Acaba lançando errado. Fez o corte ali no meio do caminho. O Davi. Boa enfiada de bola. Mezenga. Batida! Goool do Agua Santa! 40! Recebeu o Marcos Rocha. Rafael Veiga. Cruzamento na área. Subiu. Desviou. Rony da bola. Passa! Rony da bola.